Inaugurada hoje em Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira biblioteca Parque do Brasil. O projeto investe na construção de equipamentos culturais como forma de promover inclusão social. E foi inspirada numa experiência realizada em Medellín, na Colômbia. A biblioteca Parque de Manguinhos ocupa uma área do antigo depósito de suprimento do exército e atende 16 comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, uma população calculada em 100 mil habitantes. O complexo cultural tem ludoteca, filmoteca, sala de leitura para portadores de deficiências visuais, acervo digital de música, cine-teatro, cafeteria, acesso gratuito à internet e uma sala denominada Meu Bairro, para reuniões da comunidade. E amanhã o Ministério da Cultura divulga o primeiro censo nacional das bibliotecas públicas municipais. O estudo revela dados das bibliotecas de cada município brasileiro, agrupados por Estado e região. A pesquisa aponta número de empresários, ou perdão, número de empréstimos, acesso à internet, frequência de usuários, tema mais pesquisados, horário de funcionamento e perfil dos funcionários. O Ministério da Cultura anuncia também um edital de modernização de bibliotecas públicas de todo o país.